Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da Dissol Recuperadora de Veículos em Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um vídeo do BDA 4x4 E este vídeo não é qualquer vídeo moçada, é mais um capítulo da série Garbosa 300 MKM Capítulo ou episódio? Episódio né? Acho que é episódio né? Que é cada tema fala, enfim não importa moçada Moçada, mais uma parte da série Garbosa 300 MKM, beleza? Melhor que seriado da Netflix, muitos estão dizendo aí Já cancelaram até Amazon Prime só para ficar no BDA e acompanhando o vídeo da Garbosa Revisão de 300 mil quilômetros É isso aí, por isso que é 300 MKM Moçada, nessa desmontagem, como vocês acompanharam até aqui Tinha várias coisinhas, uma aqui e uma ali e uma por lá para fazer na pintura Aí eu resolvi dar um banho de tinta de porta fechada na Garbosa, como diz na gíria aqui, beleza? Só que a frente precisou de uma intervenção mais profunda Devido àquela rachadura e aquele buraco na capa de roda E já está feito o reparo moçada, bora lá ver O Juarez e o Marlo velho agarraram na orelha E morderam no nariz moçada, e já estão fuçando aqui ó Olha lá Moçada, e dá uma olhada, que beleza Olha só essa frente da Garbosa desmontada Como está original moçada Como eu trabalhei, todo mundo sabe também na Oriomo Isso aqui moçada, nunca foi pintado na vida moçada Isso aqui ó, isso aqui está original de fábrica Quem é da época que trabalhou em Toyota Sabe do que eu estou falando Isso aqui é assim ó, desse jeito moçada Foi aquilo que eu falei para vocês A Garbosa está estruturada Ela tem estrutura original Tudo original Essas pinturas falhadas é assim Original de fábrica é dessa maneira Certo? Aqui na frente eu já pintei de preto, certo? Como você sabe, então vai ser retocado E deste lado também moçada Veja só como é bem parecido Essa pintura moçada Essa pintura entre aças falhada Tem um pouco de tinta aqui Com um pouco de tinta ali Enfim Com um pouco de tinta aqui Entendeu? Então moçada, se a gente olha assim Isso aqui tudo moçada É o que vem de fábrica Dessa maneira a parte estrutural da camionete Beleza? Muito bem Agora aqui a gente já está fazendo A parte de funilaria, certo? Já foi feita a funilaria Dá uma olhada aqui moçada O trinco O trinco era bem aqui Aí já soldou E já passou a massa E o buraco ali, ó Aí o Juarez fez como a gente imaginou Ele cortou Aqui um quadrado Tirou todas aquelas trincas E soldou um quadradinho aí embaixo Deixa eu ver se ele já passou a massa aqui Pra ver Aqui moçada, ó Cortou E fez um remendo quadradinho aqui Beleza? Aqui na solda Cadê a solda? A solda está aqui, né? Essa daqui A solda está aqui Já está com fundo em cima E a parte da caixa de roda Da caixa da bateria Moçada Todo mundo sabe que a Hilux Trinca embaixo aí da caixa de roda Isso é normal Não era pra ser Mas acontece Devido ao peso da bateria Aí o Juarez Nosso amigo O que ele fez Olha aqui moçada Ele reforçou O suporte da bateria Tá vendo? Ele botou uma chapa em L Aqui embaixo Deixa eu mostrar pra vocês Bota uma chapa em L Aqui E aqui Uma chapa em L Aqui Colocou mais uma chapa Em cima Ele falou que o Zé Ele chama Zé Guerba Como é que é? Como é que é, Jarei? O Zé Guerba Não vai mais passar por aqui não Aqui agora é profissional O Zé Guerba, moçada Ele não fala Zé Guerba Ele fala Zé Guerba Então moçada O Zé Guerba Deu uma passada aqui Deu uma passeada Mas já Já vamos matar o Zé Guerba aqui Já pra ele sumir daqui Então Vocês estão vendo aí A parte aqui já foi feita Melhor A parte de soldas Foram feitas Agora já está na preparação Já amasse tudo Pra receber a pintura moçada Vocês viram aqui As portas dianteiras As traseiras foram removidas Mas as dianteiras não Por que Que foi feita Essa remoção da porta traseira Pra fazer o alinhamento Moçada Precisa da porta dianteira Aí vou colocar os paralamas Aqui novamente Eles serão instalados Alinha certinho E aí sim Faz a instalação Do paralama É o melhor Coloca o paralama aqui Alinha Alinhou Aí remove a porta dianteira E pinta ela fora Beleza? Como vocês acompanharam A gente vai pintar a carroceria No momento posterior Certo? Vai ser feito Um posterior Esse Esse A carroceria Pra que? Pra gente ganhar tempo Eles terminam a cabine Manda pra oficina Da oficina A gente faz a parte mecânica Depois com ela Afundando Tudo certinho Eu passo aqui E instala A caçamba Beleza? Então tá aqui moçada O paralama novo Que vocês viram Que eu mostrei Naquele vídeo Do teste da caneta Tá aqui o paralama novo O paralama que vai ser aproveitado Beleza? Peça original Centauro Linha Primeira linha Lataria Centauro Eu coloquei ali Quem conhece lata Sabe Centauro É excelente Mandei um Centauro E olha o que nós temos aqui moçada Essa semana Ia aparecer um teste De Triton No teste do Alce Meio querendo sair de lado Olha aí A Triton 70 aqui Fala aí Dimas Comenta aí Dimas Explica Marodi O que aconteceu com a Triton aqui Dimas Por que o teto dela Tá trocado Vai ser trocado Aí Dimas Olha aí moçada Como que Faz uma funilaria completa De um carro Impressionante né Olha só Aí aqui ó Tá vendo o joarejo moçada Ele tá Desamassando tudo Vai desamassar o máximo possível Depois lixa E passa uma massa Minimo possível Tá moçada Passa massa em carro Acontece Acontece Tem que passar Não tem jeito Olha o que eu falei pra vocês Sobre estruturado Como ela capotou Essa estrutura aqui Amassou Tá vendo Não sei se vai ser trocado Essa caixa de roda aí Mas enfim Esse é o serviço De um cliente E o Juarez Que decidiu Com o Juarez Mas tô mostrando aí Pra o Dimas Explicar pra nós Que essa Triton amassou Então moçada Está caminhando O serviço da pintura Da garbosa Eu vou lá Daqui a pouco Vou lá buscar As fechaduras Lembra da fechadura Que vão aqui ó Fechadura não Dobradiça né Dobradiça Que vai aqui Já trouxeram? Já trouxeram A dobradiça moçada Então vou mostrar pra vocês A dobradiça ali Como que ficou Depois de embuchada Nota 10 hein Vamos ver moçada O nosso torneio também lá É penteado na hora dele Olha aí moçada A buchinha de bronze Ó moçada Bucha de bronze Deixa eu mostrar pra galera Aqui ó Olha aí moçada Olha lá dentro Parafusinho cônico Olha aí Bucha de bronze Tá vendo? Olha lá Bucha de bronze Parafusinho cônico Ó Deu uma limpada No parafuso Aí vai montar aqui moçada Ó Olha que beleza Que ficou Justinho Olha aí moçada Olha lá Olha moçada Justinho ó Não tem folga nenhuma Olha aí Aí daqui a pouco Jalei vai montar aqui também Tem que pintar tudo agora moçada Tudo isso aqui tem que ser pintado Certo? Tudo tem que ser pintado Vamos pintar de tinta PU Jalei você já falou? Explica pra galera aí Jalei Esse negócio de tinta aí Acho que o mais importante Seria o PU né O mais usado Não vamos falar PU puro né Mas vamos usar um PU E vamos usar o verniz também Né Que vai acabar o problema Da Hilux Que a Hilux não É vernizada Ela fosqueia quando é branca Ela fosqueia quando é branca A única caminhonete que é vernizada Da Hilux É as metálicas né Porque as outras Elas são PU puro Então agora nós vamos usar A tinta PU Que é uma tinta original Também de fábrica Mas com verniz Muito bem Vai ficar top dele Não é sem rir do Zé Guema não né Não não O Zé Guema Ele tá fora daqui Então beleza Então é isso aí moçada Como vocês estão vendo aí Vocês estão acompanhando Passo a passo Olha aí moçada Tá vendo ó Essa parte cinza moçada É o fundo É o fundo PU né Jureza Aquele líquido Isso Essa parte cinza aqui moçada É o fundo PU Aplica com a pistola Ele cria só uma camada Ele preenche algumas imperfeições Certo Nessas áreas que não precisam de massa Vai ser fundo PU aqui ó Ele cria uma camada Ele preenche algumas imperfeições E aí você pode pintar em cima Então foi aplicado ali Tá sendo lixado Foi aplicado aqui ó Tá sendo lixado Tá vendo ó Aqui foi lixado ó Daqui pra trás Já foi lixado Tá vendo Daqui pra frente Está sendo lixado Aí lixa tudo Aí vamos pintar aqui dentro Aqui também tem que ser lixado Toda pintura tem que ser lixada Toda pintura Tudo que você vai pintar na vida Tem que lixar Não existe pintura sem lixa E não existe pintura automotiva Sem massa Não existe moçada Eu desconheço A não ser um carro 100% lata nova E ainda assim Vai um fundo PU Vai alguma coisinha ali Vai um Um Veda SCA Um Veda Capu Um KPO Alguma coisa do tipo Beleza? Então moçada Essa é mais uma etapa da pintura O pessoal pediu Ó o galo do Juarez aí Juarez todo mundo tem um pet Um cachorrinho Um gato Juarez tem um galo Deixa eu ver a risada dele ali Então moçada O pessoal pediu aí nos inscritos Falou netão Mostra a parte da funilaria Tá aí moçada A parte da funilaria O galo do Juarez também quer aparecer no vídeo Vocês estão percebendo Ele é o youtuber É... Bastidores do galinheiro Qualquer coisa Você se inscreve aí no canal Do galo do Juarez Bastidores do galinheiro E aí moçada E aí moçada Tamo aqui O vídeo do BDA O seu canal classe A O vídeo classe A das gêmeas Gente eu tenho uma notícia muito legal O canal do Juarez está mais de 15 mil inscritos Cada vez que passa vai entrando mais gente Mais inscritos Está bombando Então não esquece de dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Até o próximo vídeo